Foi lançada nesta segunda-feira a campanha Bem Me Quer. A ação é da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Outubro Rosa é assim. Mês de campanha de conscientização. O objetivo é alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e agora também do câncer de colo de útero. Em Cuiabá, uma ação promete ser uma aliada nessa campanha e o foco agora são os idosos assistidos pelos centros de convivência aqui da capital. A gente está com uma parceria e a partir do dia 15 de outubro a gente vai colocar a carreta com a aval do Sesc lá no Bela Vista, a unidade de saúde básica do Bela Vista, onde a gente vai atender aquela região leste lá também. Este trabalho será feito através da campanha Bem Me Quer. A ação está sendo desenvolvida com o apoio do Sesc, que está com essa carreta aí disponível para atendimento à população. Mais de 30 idosos passarão por ela e poderão fazer exames de graça. Nós temos um caminhão de exames, é o nosso caminhão saúde da mulher. Dentro dele existe um tomógrafo computadorizado de última geração, avaliado em torno de 2 milhões de reais, é o preço dele. Todos os exames feitos aqui são enviados para serem laudados pelo Hospital de Câncer de Barretos e depois retornam para cá para serem entregues para quem fez os exames e depois encaminhados caso necessário para tratamento. Hoje o índice de câncer de mama é muito alarmante, então a nossa preocupação maior é também nesse sentido. E a gente está oportunizando a população a vir fazer e realizar em parceria com o Sesc esses exames. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, quase 60 mil mulheres devem sofrer com câncer de mama no Brasil. E do colo de útero, outro cerca de 16 mil. Doenças graves e que matam muitas mães, esposas e irmãs todos os anos. Por isso a prevenção faz toda a diferença. Mais de 98% dos casos diagnosticados precocemente são tratados e curados. Só que no Brasil nós temos um índice de mortalidade por câncer de mama muito acima da média mundial. Por quê? Os nossos exames só são feitos depois que não existe muito mais o que se fazer. Dona Adélia sabe bem disso e fez questão de participar. Foi a primeira paciente da tarde a passar pelo exame. Contemplar a gente que está nessa fase já na idade mais avançada, isso é uma benção. Nós estamos na melhor idade, mas nós precisamos mesmo de prevenir. Eu achei maravilhoso, foi um procedimento inédito. Eu acho que isso aí, se continuar, vai ser uma benção para nós. Porque a aposentada sabe muito bem que a saúde sempre deve vir em primeiro lugar. Gente, não perca essa oportunidade. Venha para cá, é prevenir para não remediar. Porque remediar não resolve, venha para cá, faça isso. É um exame necessário, é uma prevenção. Evite o câncer. É questão de vida, né? Viver é melhor do que morrer, né? Então vamos correr para cá.